Música Essa foto aí é foto de pulverização que já vem acontecendo na cidade. Eu fiz também aí uma indicação à Prefeitura para que tome providência, para que faça esse serviço ali na região do Parque Meia Lua, Jardim Conquista, Lagoa Azul, aqui no Jardim Jacinto, Jardim Emília, Frólida e principalmente nas regiões onde existe córregos. Então, a intensificação desse serviço vai beneficiar os moradores porque nessa época de verão nós sabemos que há vários insetos pernilongos, então a gente fez esse pedido aí para ajudar na contenção desses insetos que atrapalham e prejudicam os moradores. Música Música